O meu estilo é sol, é água, é lua, é treia É poeta, é raia, é capitã e saia O meu estilo é sol, é sol, é sol, é sol, é sol É sol, é sol, é sol, é sol É sol, é sol, é sol É sol, é sol É sol, é sol, é sol, é sol É sol, é sol, é sol É sol, é sol, é sol É sol, é sol É sol, é sol, é sol É sol É sol É sol, é sol É sol É sol, é sol É sol, é sol É sol